A ponte sobre o riacho Itapecuruzinho vai interligar o residencial da Pampulha ao bairro Luís Aqueiroz. A estrutura tem 9 metros de largura, 14 de comprimento e travessias laterais para pedestres. A estrutura física da ponte já está praticamente concluída, só que a travessia não pode ser feita nem por pessoas, nem por veículos. É que a diferença entre o nível da rua, onde eu estou agora, e o nível da ponte é muito grande. Praticamente 2 metros de altura. Esta foto de novembro de 2017 mostra a placa que foi instalada no local e que hoje não existe mais. A placa informava o valor da obra, R$ 283.348,37. A previsão de conclusão era de três meses. Dois anos se passaram e a obra continua inacabada. Os moradores do Luís Aqueiroz e de outros bairros que serão beneficiados com a obra continuam sonhando com a conclusão dos serviços. Aqui só está faltando a gente passar por cima da ponte. A ponte está pronta. Só falta a gente... o jeito da gente passar por cima. E o jeito de passar por cima, quem dá é os homens. É tapar as duas cabeceiras e aterrar para que a gente diga assim. Agora nós temos uma Luís Aqueiroz do nosso sonho. Sempre que um dia eles estavam trabalhando aí, eles iam chegar assim e diziam tal, temos que entregar esse negócio. Mas nunca essa realidade chegou. Sempre atrasava, né? E o estado desfeita aí. A vontade de vocês é que conclua logo o serviço. Isso, para ser realizado, né? Porque precisamos muito disso aqui. Aqui ajuda muita gente, né? Enquanto você vai ir para a rua, rodear para o acular, por aqui é perto demais, né?